Possibilidade de comandante-geral PNTL se demite a agente principal AC, nebedes confia, entrega arma para a EMA civil. Comandante-geral PNTL e comissário-geral Henrique da Costa Ateten, PNTL aplica uma sanção disciplinar para a agente principal, o inicial AC, nebedes confia, entrega arma para a EMA civil, não mostra a agressão física e a karaokê, fatia em bairro dos grillos, foi na lesne. Por comissário-geral Henrique, comando PNTL, registrou na direção disciplinar de justiça, atua presença no Conselho Superior de Polícia, onde já reflete o membro de desempenho, nebede a obedecer o cargo do comando PNTL. Se ela tolera, se ela apoia atos que o membro de envolve, mas se for medida séria, o membro de iranê. Para atonar, depois de iranê, se continua a apresentar o Conselho Superior de Polícia, e depois, já reflete-nos, que já fulano se recolhendo, que já temos que envolve o caso disciplinar, se o grupo não resiste ela, pois se junta a muito grande no processo, e tem que ter uma recomendação. Se é bom para preencher os requisitos para recomendar a demissão, então, vamos lá. Então, vamos lá para todos nós, e temos serviços e instituições, e temos razão que violam tanto a lei ser a nevema que vigor e a Timor-Leste, especialmente vai a regulamento disciplinar a Polícia Nacional Timor-Leste. Justo vai a público, para atronar, não faz, não matam mais a acto ser a Polícia Nacional Timor-Leste, individuidade que não. quando a gente tem que apresentar para atronar o comando ou de forte medida. Depois de esse processo, ele tem que ter resultado. que significa que atingir e a membro de Polícia e o governo se juntará para atronar o comando para atronar o comando ou para atronar as autoridades de segurança. E temos que ter 리centes exemplares, temos que terri e-mães para atronar o comando e cumprir o comando. E atronar as autoridades de segurança. quando o bloco no processo se torna o relatório e o tempo barato se suspende e se for medida para o processo disciplinar depois o Conselho Superior também quando o caso disciplinar pois ainda temos impacto para a nossa carreira para a nossa carreira para a nossa carreira e para a nossa comunicação que o serviço por exemplo o serviço que não resiste a causa disciplinar o serviço que não resiste a causa disciplinar e durante a nossa presença que não resiste a causa disciplinar o caso disciplinar pois se a gente está juntando a nossa carreira e nós temos a conclusão a gente principal lida o inicial a ser o serviço e a informação que a gente for arma para a nossa civil que a gente faz um karaokê e a bairro dos grilhos para a gente consumir o alcool a essa situação é uma bala comunica a parte do serviço e a informação que a gente não prende arma para a nossa civil mas se a gente que a gente faz a gente que a gente prende arma a gente refere a coa e coopera o de ramos o desentendimento a sua equipa de serviço e informação policial a equipa refere o rio na evidência apresenta a polícia e o departamento de investigação criminal nacional o de ralo e a identificação João Carlos XM que a gente